Hoje contamos uma história que começou a 10 de dezembro de 2016. Eu sabia que eu ia gostar de esse clube, porque os fãs estavam direto por trás da equipe, e eu estava se sentindo muito bem. Então, depois disso eu fiquei um tempo muito. Foi um clube de novo, claro. 100 jogos para esportar, eu não esperava que já tenha jogado tantos jogos. Eu já estou aqui há dois anos, acho que dois anos e quatro meses, e eu já já tive 100 jogos. Eu estou muito orgulhoso, e espero que mais mais jogos virem. O que será que você vai fazer? Claro, isso seria fantástico, mas primeiro eu vou chegar a 100 gols. O que será que você vai fazer? O que será que você vai fazer? Mais 22 gols, por favor. O que será que você vai fazer? Claro, não há um momento que eu tenho que escolher. Cada vez é um prazer jogar jogos para esportar. Não só os jogos de casa, mas também os jogos de fora, porque muita gente viaja para visitar os jogos. E estes 100 jogos só demonstram o bem-estar do jogador no Reino do Leão. Claro, 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 eu amo isso aqui. Minha família amou isso aqui. O que é pensando emaração, é que é agora que me ama ou seja a forma de jogar em Portugal? Vamos falar de pista de futebol em Portugal. Bem-tahar a pergunta de futebol em Portugal. Então, Kaba, essa relação takes a partir de golfe. 20 minutos chegam que estava pes Hendas aqui, O que estava começando para hopefully ir para você? Comunizing未到ditым deаты, E infeveceu em Portugal,